Você lembra da nossa fazenda, o gado que meu pai tinha era bem cuidado Seus cavalos eram respeitados, o seu dedo era procurado por toda a região Meu pai sempre elogiava ele, falava que ele era um grande vaqueiro Mas por trás tinha uma grande inveja, que viveu pai a aranha da terra, fazendo o que mais gosta São dois fazendeiros conhecidos, que de repente viraram inimigos, por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo, preferiu virar nosso inimigo, do que ver nós dois felizes O meu pai me fez uma proposta, filho eu sei que dela você gosta, esqueça essa mulher Filho fala o que é que você quer, vai esquecer a filha do Zé Filho me fala o que você quer Eu não quero joia, eu não quero car Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa de ser intrigados, quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem pra acreditar, quero ser feliz que mora na fazenda Choro, noite e ria, vivo angustiado, quero ser feliz com ela ao meu lado Só dois fazendeiros conhecidos, que de repente viraram inimigos, por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo, preferiu virar nosso inimigo, do que ver nós dois felizes O meu pai me fez uma proposta, filho eu sei que dela você gosta, esqueça essa mulher Filho fala o que é que você quer, vai esquecer a filha do Zé Filho me fala o que você quer, eu não quero joia, eu não quero car Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa de ser intrigados, quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placar de pena, quero ser feliz e mora na fazenda Choro, noite e ria, vivo angustiado, quero ser feliz com ela ao meu lado Minha vida é um romance de tristeza Tristeza e ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição Minha esperança é perdida, quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado, já me vi pensar de ser Eu já gostei da minha infância, já tirei grande pro rei Eu desfrutei da mocidade, nunca pensei que a saudade minha morar no meu ser Uma festa de Santo Antônio eu fui dançar em um salão Conheci uma garota de uma linda pensão Me convidei pra dançar Me convidei pra dançar, sentindo o amor entrar dentro do meu coração Eu perguntei a garota Eu perguntei a garota se ela era a comprometida Mas ela então me respondeu Nunca me convidei Nunca me convidei E conservei essa amizade Que vem trazendo a saudade Que vem trazendo a saudade pra o resto da minha vida Após um ano e seis meses dessa amizade da gente Mas o destino não quis que nosso amor fosse a frente E veio a morte intrometida Levou a minha querida que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado que a garota adoeceu Foi o jeito a casa dela saber o que aconteceu E nesta hora de aflição Estava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Para mim não tem mais cura Eu vou morar Eu vou morar no cemitério Vou viver na serpultura Se despedir de seus pais Disse adeus pra nunca mais Nesta hora de amar com luz Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mulher Eu vou chutar toda a saudade Cortado em letra amarela E a camoça e a esperança Onde restou a lembrança Do amor que eu tinha é Era um A e um B Era um A e um B As letras do nome seu Eu nunca mais tinha alegria Depois que ela morreu Quando de mago eu chorava O meu pão eu enxugava No lenço que ela me deu Quando de mago eu chorava O meu pão eu enxugava No lenço que ela me deu Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Recata pra manda Foi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Bateu a senha pra mim É nóis, é nóis Foi minha praia rock Já na minha lancha é um cavalo Meu diploma de tudo Não tem pela vida de gado O sol rolando E a mulherada louca Luques e misericórdia Pra nós é coisa pouca Os pato de milha Vale mais de um milhão Rolando de bag dog E eu levo no meu caminhão E na baia da fazenda Ficou um garanhã roxão Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Recata pra manda Foi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy Bom, baqueiro Playboy Bateu a senha – Premio É nóis! Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Recata pra manda Foi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Bateu a senha – Premio É nóis, é nóis Alô, meu amigo, é Lone da Bindanga Isso é o Willis Santana, um vaqueiro da Bahia Oi, minha pai é vaquejada, minha lancha é um cavalo De forma de doutor, porque pela vida de gado Eu sou o Orlando e a mulherada louca No que te descende, pra nós é coisa pouca Os papos de mim eu rolo e mando um milhão Rolando e daqui do Diego eu levo no meu caminhão Vim na Baia da Fazenda Ficou um garanha roxão Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Puxa tampa, manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu assim aprende o negócio Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Puxa a tapa, amada, boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Bateu a senha, aprendi um É nóis, é nóis O Ilha e o Solana, o Vaquerinho da Bahia Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de alterna Vem amassado em um bezinho na banheira de espumas E depois do jantar a louça é minha, não é surda Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui com mim Esse contrato da paixão Esse não é um milhão De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui com mim Esse contrato da paixão Esse não é um milhão De onde você vai tirar isso Sempre amarrada aqui comigo Isso é o Rio Santana, o Roqueira da Bahia Eu vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas Assina embaixo, que não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Vem amassar de um pezinho na banheira de espumas E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão, esse não é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão, esse não é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy O tapaneiro tá tocando, mas quem bota aqui é nós Isso é um licentão, um vaqueiro na Bahia Olha o vaqueiro dançado Eu fui pra vaquejada pegar no rabo do boi Derrubei o banho na faixa e me alegrei depois Eu fui pra vaquejada pegar no rabo do boi Derrubei o banho na faixa e me alegrei depois Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy O sapaneiro tá tocando, mas quem bota aqui é nós Me chamam de trançado porque eu sou vaqueiro Eu tô na vaquejada e gosto de gastar dinheiro Eu sou raparigueiro e agora eu vou falar Eu tô na vaquejada e cheguei para ganhar Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy O sapaneiro tá tocando, mas quem bota aqui é nós Eu fui pra vaquejada pegar no rabo do boi Derrubei o banho na faixa e me alegrei depois Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy O sapaneiro tá tocando, mas quem bota aqui é nós Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy Mulher gosta de vaqueiro, playboy O sapaneiro tá tocando, mas quem bota aqui é nós É o Willis Cerveno, vaquerinho da Bahia O sapaneiro tá tocando, mas quem bota aqui é nós Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boado que te traiu é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leia a tua atenção, eu descrevi cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não, não tem janeiro Para jogar agora e ler o seu dinheiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se esconder subir agora, cê vai me esticar Tem mexida exclusiva, ela tem um do medo Amor, eu te traí com a moça do espelho Hoje eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, uma boba Eu só te trocaria Com o seu babão Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha compreensão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando não, é verdadeiro Vai lá chora agora e lê o terceiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se conheço bem agora, você vai me esticar Se eu deixo exclusiva, ela tem um do medo Amor, eu te traí com a moça do espelho Hoje eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, uma boba Eu só te trocaria O Iri Santana, o Iri Santana, o Iri da Bahia Já só vai pra todas as minhas marias do meu Brasil Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoou de traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus de hoje eu vou fora do céu O Iri Santana, o Iri da Bahia Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoou de traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus de hoje eu vou fora do céu Isso é o Iri Santana, o Iri da Bahia Alô, Juan do Bahia, meu patrão Essa é pra você e todas as mães do Brasil Caminheiro que lava aí Pra o rumo da minha terra Por favor passa a parada Na casa branca da serra Na casa branca da serra Ali moro na velhinha Sarei do filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai caminheiro Leva esse recado Vai caminheiro Leva esse recado Alô, jamaica.com, meu velho Tamo junto E a galera lá do Maranhão Isso é o Iri Santana, o Iri da Bahia Caminheiro, diga mamã Vem lá bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que eu vim a do pai de Deus Do meu cachorro o anseio Eu quero um brilho brigador Vem carrega, espingarda E o violão do chorador Vai caminheiro Me faz pra esse favor Vai caminheiro Me faça este favor Alô, que povo Puxa a sopona, meu velho Isso é o Iri Santana, o Iri da Bahia Caminheiro, diga mamã A ela não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal dos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Vai caminheiro Não esqueça de avisar Vai caminheiro Não esqueça de avisar Isso é o Iri Santana, o Raquel da Bahia Em homenagem a todas as mães do meu Brasil Isso é o Iri Santana, o Raquel da Bahia Isso é o Iri Santana, o Raquel da Bahia Eu sou o Iri Santana, o Raquel da Bahia Eu sou o vaqueiro vaiboso Eu sou o vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou o vaqueiro vaiboso Eu sou o vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Oh meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mato E é sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o vaque soltou E quando abriu a porteira No mato é lindo Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse minha filha Só casa com o engenheiro Nós não criamos a nobre Papé rapado e vivaqueiro Nós não criamos a nobre Papé rapado e vivaqueiro Ele mandou eu ir embora Eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou neto E não pude estudar Já que o senhor não deixou A sua filha vou levar E já que o senhor não deixou A sua filha vou levar Mas eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse minha filha Só casa com o engenheiro Nós não criamos a nobre Papé rapado e vivaqueiro E nós não criamos a nobre Papé rapado e vivaqueiro Ele mandou eu ir embora Eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou neto E não pude estudar Já que o senhor não deixou A sua filha vou levar E já que o senhor não deixou A sua filha vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro sonhador Eu sou vaqueiro sonhador Eu sou vaqueiro, querida Bahia Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Cachaça diamantina Hoje é duro Essa é a melhor do Brasil Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Você quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, tô no do bar Puxa uma moda E o vaqueiro vai se embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, tô no do bar Puxa uma moda E o vaqueiro vai se embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa É o Lili Santano Vaqueiro na Bahia Hoje vou sair Vou me divertir Vou tomar o álcool Tudo que tem álcool Não quero lembrar Momentos ruins Mas o problema É que não estamos mais Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir da voz E com vestentes a votares pra mim Essa música me faz lembrar Momentos entre nós dois Então me resta suplicar La Rodinei Toca essa música Esse som me faz lembrar dela Esse som me faz lembrar dela La Rodinei Toca essa música Esse som me faz pensar nela Esse som me faz pensar nela Isso é o Lili Santano Uma querida Bahia Uma produção porteira da fazenda Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir da voz E com vestentes a votares pra mim Essa música Essa música me faz lembrar Essa música me faz lembrar Essa música me faz lembrar dela Então me resta suplicar La Rodinei La Rodinei Toca essa música Esse som me faz lembrar dela Esse som me faz lembrar dela Esse som me faz lembrar dela La Rodinei Meu velho, tamo junto, isso é o Willi Santana, o Vaquerinha Bahia ao fim É pra tocar nos baredão Amor não é segredo entre a gente, e o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, e se te bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado Que não tivesse no presente, uma pessoa do passado Aceitar essa situação, é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça, só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E o afelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E o afelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado Se não tivesse no presente, uma pessoa do passado Aceitar essa situação, é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça, só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E o afelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Willy Santana, o barqueirinho da Bahia Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, porque o tempo faz se o mundo girar Sabe, saudades vai continuar Desapega e vai contar pra outros suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Essa praça de quem não me queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como eu estou Ouvi um beijo melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o céu, ele sentando, o vadeiro da Bahia, falando de amor Amar o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar, meu coração aprendeu Passar a passar e quem não me queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como eu estou? Com mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o céu, ele sentou, o vadeiro da Bahia, vem Música